Estamos aqui em meio a esta grande floresta, já caçando a nossa primeira vítima. Estamos de noviana completamente crescido e também com um pouquinho de fome, o que nos dá a possibilidade de caçar já para termos um alimento. Vamos andando aqui. Por enquanto eu não encontrei nada, eu só escutei alguns barulhos aqui na frente, que é onde eu tô indo, pra falar a verdade. E vamos lá, né? Já dá uma aceleradinha básica. Vou dar um grito aqui também pra ver se outro noviana aparece. O problema é que eu dando esse grito agora, talvez eu assuste as minhas presas. É verdade. Logo à frente temos o pântano, então eu posso seguir adiante aqui ou descer pra essa direção. Vamos por aqui. Até agora tá tranquilo, né? A gente não ouviu ninguém, só escutei ali uns barulhos no começo. Mas tá suave. O problema é que a gente não é tão forte, embora noviana pareça uma criatura meio monstruosa. É que a gente não é tão forte mesmo, então tem que tomar cuidado. Tá mais fraco que um gato. Galerinha, olha só o que que temos aqui na frente. Dois novianas. E eles estão olhando pra mim. Mandar amizade aqui. E aí, tudo bem? Parece que é um macho e uma fêmea. Será que eles vão querer me caçar? Cheguei agora aqui em um local onde geralmente tem bastante raptor. Será que eles estão caçando? Ó, mandei mais uma amizade aqui. Tá, eles estão mandando amizade também. Vou me aproximar agora. O cara mandou uma dança aqui, ó. Vou mandar uma dança também. E eu acho que eles me aceitaram aqui no grupo, pelo que eu tô vendo. Eles estão andando aqui. Mandaram algumas amizades, algumas danças. Olha, eles devem estar procurando pra caçar. Vou ficar agachado aqui, já observando. Acabei de presenciar aqui do nosso lado alguns novianas. Tem um ali, ó. E tem um outro mais lá pra cima. Tem que ficar observando eles aqui, porque eu não sei se eles vão querer lutar com a gente. Ou fazer parte do nosso clã. Bom, pelo que parece, a gente vai tomar aqui o território pra nós. Já vi que é... Ó, ó. Olha só, já estão indo pra cima ali. Mandar amizade. Eu só vou seguir, porque, né, eu cheguei agora aqui nessa família. Então eu tô basicamente como um recruta. Ele acabou de entrar na caverna aqui, ó. Ó, tem um lagartinho ali, um megalânia saindo. Vamos ver. Vamos lá, vamos entrar também. O problema é que se a gente for encurralado aqui... Ih, rapaz. Ó, estão se comunicando. Mandar amizade aqui também, ó. Calma aí. São dois novianas aqui dentro. Eita. Ó o pessoal saindo. Tomara que não tenha briga aqui entre a mesma espécie. Tá. Estão saindo aqui, beleza. Aí, ó. Nosso grupinho aumentando. Será que eles vão querer fazer parte? Opa! Tem um Teresina ali, ó. Vou pegar o Teresina. Vambora. O quê? Ó o Teresino pra me dar um tapa! Eita! Já vou pular desse Teres. Vem, Teres. Aí, ó. Ó, toma! Toma! Ah, errei! Quase, galera. Quase! Não, 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 não! Toma rabada. Aí, se juntaram pra ajudar a gente! Muito bom! Já dei uma mordida. Caraca, juntou o pessoal. Vambora! Vamos pra cima desse Teres. Vamos pra cima dele. Aí, já dei uma rabada. Geralt tá mordendo ele. Ui, quase mordi o meu amigo. Ó, vamos chegar aqui. Toma! Mordi também. Beleza! Ó, uma megalane aqui no meio. Ó, já dei uma rabada. Ele tá tomando muita mordida e caiu já. Aê! Perfeito. Dando o grito da vitória. Já vou comer porque eu tô precisando e tá todo mundo aqui, ó, fazendo um montinho. Vamos comer. Aê, galera! Maravilha! Temos alimento e o nosso clã já aumentou. O que é muito bom. Ah, tô tão feliz! E olha só, temos um sauropode ali do outro lado. E ele tá mandando uma dancinha pra nós. Vou mandar ameaça. Os outros aqui já entraram dentro da caverna. E agora ele tá indo embora ali, ó. Sentiu a pressão. Já tô aqui quase 100%. Falta bem pouquinho. Infelizmente não deu pra comer tudo porque a galera comeu, mas não tem problema. E olha só como é que tá o pessoal aqui dentro. O legal é que a nossa família tem um pet, né, que é esse Megalania. Eu vou ficar ali fora guardando aqui o local. Até porque a gente não sabe, né? Vai que chega alguma coisa e queira lutar com a gente e pega a gente desprevenido ali dentro. Pode ser, né? Acabou de aparecer um invasor aqui. Ele tá olhando pra nós. O bom é que é só um, então... Nossa, voltou aqui aquele Amarga. Tomei um mini susto aqui. Achei que era um Giga. Ou alguma coisa do tipo. Olha só o que que temos aqui, ó. Acabou de chegar o Noviana. Tá saindo todo mundo daqui de dentro. Olha ele ali, ó. Mandar mordida pra ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá indo atrás do Noviana ou é amigo dele? Ah, eu acho que é amigo, galera. Ah, é amigo. Beleza. Tranquilo, então. Eu achei que era inimigo. Eu achei que tava indo atrás ali do Noviana. E o Noviana só passou, né? Foi embora. Olha só, tem um Carnotauro ali atrás, ó. Vamos tentar pegar ele. Vambora, bora, bora, bora. Eu vou saltar no cara. Aí, ó. Toma. Ah, peguei. Consegui morder ele. Tá correndo aqui. Vamos pegar, vamos pegar. Geral foi pra cima. Ó, juntou o montinho agora. Agora sim já era pra esse Carnotauro. Toma, dei no meio dele. Quase peguei. Vamos lá tentar aqui. Ah, caiu ali no meio da galera. Já era. Toma. Acertei uma mordida nele. Legal. Pegou bem na cabeça. Ai. Ai, ai, ai. Consegui fazer ele. Acertei. Pegou, galera. Pegou. Nossa, olha o... Olha o jeito que ele tá ferido aqui. O cara tá mega ferido. Ele tá fugindo ainda. Será que ele vai cair de sangramento? É possível. Ó, tá o Megalane indo atrás. Eu já fiquei cansado agora. Nossa, ele vai fugir. Não acredito que o cara vai fugir com isso de vida. Caiu. Agora se foi. Aí, ó. Já que finalmente ele caiu, a gente já pode se alimentar mais tranquilamente. Pronto. Caraca. Não foi difícil, mas foi demorado. Eu achei que a luta ia ser bem mais rápida. O outro ali tá só observando. Acho que vai comer. Tá esperando a gente comer, na verdade. E lá atrás ainda falta um pra chegar, ó. Ele tá vindo, coitado. Tá cansado. Mas tá chegando. Acabou de surgir aqui um outro Sauropode. A gente tá indo pra cima pra caçar ele. Vamos só ver aqui como é que ele tá. É um filhotinho? É um adulto? É um adulto. Opa! E é daquela mesma espécie que a gente tinha visto antes. Será que eu já chego gritando e pulando? Eu acho que eu vou fazer isso. Vambora, vambora, vambora. Aí, ó. Toma, mordi. Aí. Consegui morder ele. Beleza. Acabei me machucando um pouco, mas não tem problema. Mandar ameaça já aqui. Aí já vou girar. Ó, dei algumas mordidas. Ele tá tentando me acertar, mas beleza. Dei uma rabada na cara dele. Vamos lá, dá uma mordida aqui, ó. Toma. Aí. Chegou o outro pulando. Beleza. Aí, já acertei. Caraca, caçando um Sauropode aqui, ó. O outro saltou. Tentou dar um pisão, mas errou. Vou morder, vou morder. Aí, aí, aí. Tomei. Ó, rabada. Beleza. Não tem problema. É, não tem problema porque a gente não perdeu tanta vida assim. Então tá tranquilo. Ó, já conseguiram fazer uma roda punk. Nossa, ele vai dar um pisão. Eita, não pegou em ninguém. Por milagre. Já vou chegar e morder. Ó, quase me acertou, cara. Relaxa aí. Aí, pronto. Deu uma mordida. Nó e uma rabada. Ah, vou dar aquele pulo agora. Vamos lá, galera. Só esperar o momento certo. Vamos ver. Esperar aqui uma posição certa. Aqui, agora, agora, agora. Toma. Acertei. Ih. Rapaz. Passei no meio dele, mas consegui aqui dar alguns ataques. Ó, tá bem machucado ali. Vou chegar e morder ele. Opa. Calma. Aí, ó. Toma. Mordi. Beleza. Aí, dando mordida. Rabada. Ai, 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 ai. Me afastei. Ok. Tô com a perna quebrada, mas não tem problema. Ele tá muito ferido. Caiu. Aê. Caraca, conseguimos caçar aqui. Muito bom. A batalha foi iradíssima. E a gente conseguiu mais uma refeição pra gente. Já tava ficando com muita fome. E já vamos ficando por aqui, né? Com essa batalha épica. E agora, o território sendo, de fato, nosso. Não tem nenhum predador aqui em volta. Não tem nem herbívoro, pra falar a verdade. Mas a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar aquele sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Fui. Tchau!